Fala galera, aqui é Thiago do SI Club, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um Data Log utilizando a ROM Data, tá? Primeiro passo aqui, eu pluguei ela aqui no USB do meu Notebook, abri o ROM Data Flash Pro Manager, minha máquina é esse detalhe aqui ó, vamos lá. Primeiro passo, o que que eu vou fazer? Vou ver aqui no Flash Pro, já tem alguns Data Logs gravados aqui, como vocês conseguem ver ó. O que que eu vou fazer? Eu vou deletar todos, primeiro eu vou limpar, Ok, beleza. Limpei a memória da minha Flash Pro inteira, da parte de Data Log, agora eu vou pro carro, vou ligar lá no meu carro, vou mostrar pra vocês e vou iniciar um Data Log. Depois eu vou voltar aqui no mesmo Notebook, abrir o Data Log e mostrar aqui o que aconteceu, tá ok? Fala pessoal, essa é a segunda parte do vídeo, Data Log na Flash Pro. Então, vamos lá. Tô aqui no meu carro já, vou plugar isso aqui, neste conector aqui embaixo. Não sei se vai ser possível ver. O Data Log ligou aqui. Beleza, agora eu posso ligar o carro. Próximo passo, já vou estar na estrada, com o carro na temperatura correta, pra iniciar o Data Log. Até mais. Vou dar início aqui o Data Log, tá? Desliguei o VSA, ar-condicionado desligado, apertar o Data Log da Flash Pro. Vou apertar de novo o Data Log da minha Flash Pro aqui, vou desligar. Agora vamos pro final do vídeo. Já apaguei a Flash Pro, fui no carro, fiz o Data Log, agora eu tô em casa, o que eu vou fazer? Vou descarregar o Data Log no meu PC. Pluguei o cabinho USB aqui. E vou abrir o Manager novamente. Vou clicar no botão Flash Pro. Vocês podem observar que tem um Data Log. Foi o Data Log que eu acabei de fazer. Aqui você tem algumas opções. Fazer Download, salvar ele, deletar, vou deletar todos. Caso você queira só visualizar, clique em Download. Ele vai baixar, e aqui tá o Data Log. Vou marcar aqui com o botão direito do mouse, e só a parte que me interessa. Ele já dá um Zoom. Consigo dar um Play. Só o Data Log do meu carro, de terceira. Pelo visto, tô precisando de algum ajuste, mas tudo bem. Vamos lá. Ah, você precisa fazer o Data Log pra mandar pro seu preparador. Save As. Opa, Save As. Ó, todos os Data Logs que eu já fiz, estão gravados aqui na minha máquina. Vou gravar em qualquer outro lugar. Desktop. Gravei. Tá aqui. Aí você envia pro seu preparador, junto com o seu mapa. Pronto. Até a próxima, galera. Tá aqui. Tchau. 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 Obrigado.